Fala galera, vou falar um pouco sobre a manipulação miofascial manual instrumental do compartimento posterior da perna, a mais famosa panturrilha. É uma região muito importante de ser trabalhada nas disfunções e patologias que vão para cima e também da influência importante da panturrilha em relação aos problemas relacionados ao pé. No caso aqui, nós temos uma situação em que esse paciente, esse cliente, teve uma distensão muscular na panturrilha. Ele já está numa fase tardia de recuperação, significa que nessa situação nós podemos intervir com qualquer tipo de manipulação para ajudar na cicatrização, na deposição de colágeno na direção certa, fortalecendo os tecidos e também permitir que músculos e ou planos miofaciais uns deslizem com o outro da melhor forma possível. Nós vamos começar com um raspador. No caso, esse guidom se encaixa perfeitamente nessa manipulação. A gente passa um pouco de gel para permitir um bom deslizamento com esse compartimento posterior. No caso, esse paciente, ele teve uma ruptura de grau 1 na cabeça lateral do gastroquinêmio, no terço medial, mais ou menos nesse nível, que já foi detectado com ponto de dor e através de exames de imagem, a gente faz essa manipulação, utilizando o raspador. Tudo isso de uma forma em que o tecido não está alongado. Aqui, nessa posição, nós conseguimos fazer uma tensão, um alongamento do gastroquinêmio com apoio em minha coxa e, dessa forma, eu manipulo este tecido em alongamento. Uma boa forma de estimular a deposição de colágeno e de outras fibras nessa direção. Posso utilizar minha mão, ou melhor, o meu membro superior todo, nesse caso, o antebraço, com toque agradável. Posso utilizar meus polegares ou minhas falanges. O cotovelo é bem contundente e um pouco agressivo. Uso minha mão guia onde o meu cotovelo se encaixa e eu consigo deslizar sem haver um desajuste do cotovelo em relação ao tecido que você quer manipular. Nessa mesma posição, eu posso utilizar a pistola massageadora e todos os instrumentos e com a pistola eu posso fazer um trabalho dinâmico onde eu alongo o tecido e relaxo alongo e relaxo alongo e relaxo ao mesmo tempo que eu manipulo. Posso aumentar bem a intensidade e manipular. Diminuo um pouco. Posso variar a intensidade e aumento novamente. Dessa forma eu permito que os panos miofaciais se deslizem uns em relação aos outros. Posso fazer um bom estímulo entre as cabeças do gastroquinêmio que é uma zona de aderência entre fáscia superficial e fáscia profunda. Então, o entendimento da anatomia da distribuição da miofácia pelo corpo se torna de extrema importância na escolha e na tomada certa do tipo de abordagem e tratamento que tem que fazer em cada região do corpo. Uma outra forma de manipular a miofácia dessa região do compartimento posterior da perna é utilizando uma ventosa. Dessa forma nós vamos trabalhar a pele em relação à fáscia superficial em relação à fáscia profunda tanto em posição anatômica quanto com o trabalho alongado e com o trabalho dinâmico onde a gente pode trabalhar o alongamento dessas fáscias e também um deslizamento desses planos miofaciais mais superficiais. Utilizamos uma boa quantidade de gel para permitir um bom deslizamento da ventosa em relação ao que a gente quer sem causar uma uma lesão na pele. Eu peço o feedback do meu paciente incomoda muito tiro um pouco da tensão de sucção volto e diminuo um pouco. Lembrando que cada paciente e cada região do corpo necessita ou precisa de uma sucção diferente. Então eu começo sempre em posição anatômica dessa forma eu causo um abalamento da pele e isso estira os ligamentos superficiais os septos superficiais e os septos mais profundos da pele. a ventosa pode ser utilizada de forma circular posso colocar tensão a longo e posso fazer um trabalho dinâmico a longo e relaxo a longo e relaxo aqui a gente causa um deslizamento da fáscia profunda em relação a fáscia superficial e a pele manipulação miofascial manual instrumental do compartimento posterior da perna a gente pode fazer uma crochetagem uma fibrólise do tendão do calcânio mão instrumental encaixa a espátula e a mão manipuladora empinça ao lado da espátula com a mão manipuladora eu já causo uma tensão no tecido e com a mão instrumental eu aumento a tensão nós chamamos em osteopatia de redução do slack e aqui a partir daqui eu vou descolando todo o tendão repetindo sempre o mesmo processo ao redor de todo o tendão mão manipuladora abraça o tecido tensiona mão instrumental encaixa a espátula do lado do dedo o mais próximo possível e as duas fazem a fibrólise descolamento do tendão descolamento do tendão descolamento eu posso repetir isso dos dois lados e vou sentindo onde existe mais resistência onde existe mais resistência são os locais onde necessita de fazer ou de imprimir um pouco mais de tempo para que essa região se torne mais homogênea em todo o seu trajeto uma outra forma de fazer uma manobra de manipulação o meu facial nessa região do tendão é utilizando a pistola massageadora com essa ponteira eu posso de uma forma oblíqua ou quase paralela aos tecidos fazer um estímulo entre o tendão e essa fáscia que abraça o tornozelo e que desce para o pé dessa forma eu estimulo bem essa região esse é um bom estímulo para a face posso fazer uma percussão também eu uso a ponteira diretamente sobre o tendão a lateral do tendão e não de uma forma paralela causando fricção aqui eu estou causando uma percussão uma vibração no tecido sempre pediu o feedback do paciente depois de uma manipulação dessa você deve sentir que o tendão se torna mais flexível com mais liberdade de movimento nos sentidos laterolaterais e automaticamente um relaxamento de todo o músculo porque nós estimulamos aqui receptores os órgãos tendinosos de Golgi do tendão causando um relaxamento dessa musculatura espero que vocês tenham gostado e faço um convite a vocês a fazer uma pré-inscrição de lançamento do curso completo de manipulação miofacial manual instrumental onde nós aprenderemos a utilizar a pistola massageadora GAN aprenderemos a utilizar os raspadores aprenderemos a utilizar as ventosas na manipulação miofacial e também aprenderemos a utilizar o gancho de crochentagem todos eles de uma forma muito inteligente com abordagem muito atual baseada em evidências científicas e amparado pela anatomia da miofácea aos interessados nesse curso deixar nos comentários